O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós estamos diante da tua preciosa, infalível palavra. Dá-nos um ouvido atento e um coração sensível para ouvir, entender e viver as tuas maravilhas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos, que bom estar com vocês aqui hoje à tarde. Hoje eu trouxe a Sônia, levanta a mãozinha, Sônia. Trouxe a Ana, levanta a mãozinha, Ana, a Rosinha e a Dilma. Aliás, a Dilma que nos trouxe. Verdade, a Dilma que nos traz sempre. E eu sempre que chego aqui, eu penso assim, eu não vou cantar. Não vou cantar, porque senão eu acabo com a minha voz, né? Mas eu não aguento, não sei se vocês vão cantar um canto forte. Um louvor lindo desse. Cadê a Vânia? Vânia, está cada vez melhor, Vânia. Que maravilha. Não é por falar não, mas antigamente eram uns cantiquinhos tristinhos. Acabou aquele cantiquinho tristinho. Graças a Deus, agora é alegria. Uma maravilha. Amadinhos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus. Capítulo 22. Capítulo 22, do versículo 1 ao 11. Diz assim. De novo entrou Jesus a falar por parábolas. Veja bem. Parábola é uma ilustração, é um ensinamento. Não é uma doutrina. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ódio. Dizem aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevadas já foram abatidos. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles porém não se importaram. E não se foram. E se foram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa. Mas os convidados não são dignos. Não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos. E convidai para as bodas, os quanto encontrar-lhes. Aí a gente entra nessa. Nós não éramos para entrar. A misericórdia que nos abriu a porta. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram maus e bons. Eu estou no meio dos maus. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa. Notou ali um homem ou uma mulher. Que não trazia traje, veste nupcial. Não estava bem vestido. Perguntou-lhe o amigo. Como entrasses aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes. Amarrai-os os pés e as mãos. E lança-os para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados. Mas poucos são escolhidos. Nós aqui somos, graças a Deus. E aí, eu quero ler um outro trecho que também fala de um casamento. Que está em João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Diz assim. Três dias depois, houve um casamento em Canadá, Galiléia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm mais vinho, olha só. Mas Jesus lhe disse. Mulher, que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes. Fazem tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra. Que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhe disse. Enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou tirar agora e levar ao mestre Sala. Eles o fizeram. Todo o mestre Sala. Tendo o mestre Sala aprovado a água. Transformada em vinho. Não sabendo de onde viera. Se bem que sabia os seus serventes. Quer dizer, os seus discípulos. Ele chamou o noivo e disse. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam bastante. Já não entendem mais nada. Serve inferior. Tu porém guardastes o bom vinho até agora. Com este sinal. Jesus principiou os sinais em Cana da Galileia. Manifestando a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Na verdade, amadinhos. O meu objetivo. Eu ouvi uma palavra do meu pastor. Fui muito impactada. Eu falei, vou levar essa palavra lá na presteriana. Só que ao preparar a palavra. Deus mudou o rumo. Eu vou falar de outra coisa. Eu vou falar de casamento. Pela grandeza da celebração. Mas o meu objetivo é falar de perseverança. Precisamos perseverar. Porque o banquete já está pronto. Então, veja bem. Deus criou o casamento com uma coisa extraordinária. Não é? O casamento é a união de duas pessoas que se amam. Se amam, se querem bem. E decidiram que um nasceu para o outro. E aquilo que a pessoa faz é encantador para a outra. E vice-versa. É sempre uma iniciativa de amor. É por amor. E além de ser uma união maravilhosa de amor, ela tem um grande objetivo. Eu queria que vocês falassem, mas está todo mundo tão longe, né? Não vai dar para ficar perguntando. Mas vou perguntar aqui para a minha equipe. Qual seria o maior objetivo do casamento? Além das pessoas se amarem e viverem uma vida gostosa. A procriação. A procriação. A procriação. É o manter a humanidade, né? Continuar mantendo a humanidade. Por isso que quando as pessoas pregam, ou falam, ou desfazem do casamento, elas não sabem o que estão falando. O casamento é fundamental. E Jesus iniciou o seu ministério na terra. Num casamento. Aquele casamento, amadinhos, começou legal, começou bem, começou gostoso. Tanto é que chamaram Jesus, a família dele, os irmãos e tal. Mas aí num dado momento, o casamento foi conduzido, foi levado, foi surpreendido com uma desgraça. Porque se tirar o vinho do casamento, tirou toda a alegria. Toda a alegria. O vinho simboliza festa, celebração, a celebração do próprio casamento e a alegria. Mas Jesus não deixou ninguém ali humilhado, nem derrotado, nem abatido. Porque ele solucionou aquela água que tinha virado. Aquela desilusão que tinha virado. Jesus reverteu em mais doçura do que era o primeiro vinho. Então vamos pensar um pouquinho no casamento. O casamento geralmente é uma celebração. É um momento de muita alegria. Ninguém tem choro no casamento, né? Ninguém leva lenço pra chorar no casamento. Porque a gente vai com a expectativa de muita festa. São boas novas, né? Só se fala bem do noivo, fala bem da noiva, né? Então é uma coisa que tem boa fama. É um sucesso, é o culminar de um relacionamento, né? O início de uma outra vida. E tem muito júbilo. Muito júbilo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Quando eu ia em casamento, isso fatidicamente acontecia. Podia ser casamento de gente que eu nunca vi na vida. Eu chorava. Eu chorava. Eu chorava. Primeiro que as músicas são muito gostosas, românticas, sentimentais, profundas. E talvez porque eu tivesse um coração meio esquisito. Não muito saudável, né? Mas aí, eu ouvi uma amiga minha falar. Olha, as mulheres precisam aprender isso. Casamento é lugar de alegria, celebração, dança, louvor, gratidão, júbilo. Não é pra chorar. E ela falava pras mães de noiva, né? No casamento da Dilma, que a Dilma casou quatro anos antes que eu casasse. Mas eu me debulhei no casamento. Chora. E todo mundo veio me consolar. Uma coisa meio ridícula, né? Eu acabei com essa história na minha vida, graças a Deus. Eu descobri que é júbilo. Era uma perturbação, uma autocomiseração. O que que é isso? E quando a minha filha mais velha foi se casar, graças a Deus, que uma amiga muito preciosa chamada Raquel, falou, Dilza, você é muito chorona na igreja. Não vai chorar no casamento, hein? Mal sabia ela que eu já tinha até planejado o quanto que eu ia chorar. Mas aí eu nunca mais chorei. Nem no da minha filha, nem no de ninguém. Porque eu descobri que é uma hora de alegria, de festa, de celebração e de muito júbilo. Mas aí, e é pra desfrutar. E Jesus iniciando esse ministério dele, nada do que tem na Bíblia, amadinhos, nada do que tá lá, é acidentalmente ou por acaso. Tudo é milimetricamente pensado. Tudo tem um grande propósito. Tudo tem, assim, uma razão profética, uma razão poderosa por trás, pra Deus fazer aquilo, né? Porque se acaba o vinho numa relação ou numa festa, naturalmente que entra humilhação, tristeza e desencanto. Mas quando o vinho forte tá lá, doce, alegre, as pessoas se animam. Vocês podem ver que casamento é uma coisa que traz muita alegria. Toda apoteose de um filme bom, filme saudável, termina num casamento, não é? Aquela festa de celebração de casamento. Se vocês não sabem, mas o casamento grego é uma farra, é uma comilança, é uma festança e põe a noiva na cadeira e sai correndo com ela. E quebra prato, né? Casamento grego quebra prato, quebra louça. Tudo faz parte da farra. Tem um restaurante aqui na Bela Vista, chama-se Cê que sabe. Um C de cebola, Cê que sabe. E eles jogam as... A gente tá comendo, assim, aquele ambiente meio quieto, meio educado. Aí os garçons começam a jogar as bandejas no chão. Aí todo mundo... Cada bandeja... Provoca, assim, um estímulo. Provoca, assim, uma alegria. Você não tá ali só pra comer, você tá ali pra festejar o seu domingo, o seu dia, a sua comida e tal. Então os casamentos fazem isso. E o casamento também dos judeus, ele era festejado, ele era animado e ele durava sete dias. Não é bom isso? Ah, que maravilha. Eu queria uma festa, assim, sete dias. A gente vai de sapato de salto e leva um tênis, né? Porque ninguém vai aguentar sete dias de salto, né? Mas que seria uma benção, seria uma benção. Então, eu quero considerar isso, começando com festa e alegria, pra dizer pra todas nós, que a festa também dá trabalho, não dá? Olha, quando se fala num casamento, é tanta coisa pra pensar, é tanto detalhe, é tanta despesa, é tanto trabalho, né? Antigamente não tinha buffet, então a mãe da noiva e a sogra e mais um monte de comadre, iam cozinhar, iam cozinhar e faziam compota que dura mais tempo, doces em compota pra aquilo durar mais tempo e tal. Hoje em dia não, tá mais fácil. Você contrata um buffet e tem uma cerimonialista e ela vai fazer tudo pra você. Mas, tem investimento de dinheiro, sacrifício, luta, não é assim tão tranquilo. Tem um preço a pagar. Além do preço de dinheiro, tem investimento de emoção, comprometimento. Então, você vai pensar no sapato, na roupa, vai pensar na sua maquiagem, de todos os que estão no casamento, das madrinhas. E você vai pensar nas flores, no alimento que vai servir, o pastor que vai falar, o horário que vai ser. Tudo isso é o trabalho. É a parte que a gente diria que é mais difícil. Quem vê aquela festa, a noiva entrando, não imagina quanto, que processo longo teve até culminar naquele momento tão gostoso, tão festivo e de tanta alegria. Deixa eu falar uma coisa particular que não tem muito a ver com essa parte do estudo, mas vai ajudar algumas mães e avós aqui. Quando a minha filha mais velha se casou, você sabe que a gente não dá mais dote em casamento, porque o dote quem dá é o homem, né? Mas Jesus já deu dote. Ele deu tudo que ele tinha. Inclusive a própria vida. Então, agora é só desfrutar. Mas acontece que as noivas pagam a festa, né? Não tem dote para dar, mas pagam a festa. E minha filha ia se casar, eu estava muito feliz, a Dilma estava feliz, todos nós felizes, mas não tinha dinheiro. Um pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe. E essa mesma minha amiga Raquel, que é uma crente exemplar, que Deus a usa mais do que os meus 500 anos de teologia, ela falou assim, Dilma, em primeiro lugar, faça uma lista de tudo que a tua filha vai precisar. Aí eu escrevi. Sapato, meia, vestido, grinalda, buffet, maquiagem, a temperatura do dia, porque conforme a temperatura, a roupa é outra. Tudo aquilo eu botei numa lista enorme. Aliás, eu peguei essa pedagogia, eu aprendi isso. Eu faço lista para tudo o que eu preciso. Tudo. Se eu vejo o que eu preciso e não tenho como ter, mas eu preciso, vai para a lista da oração diária e seguramente Deus vai acabar me dando. Então, aí eu fiz uma lista grande para a Carolina, uma lista imensa, baseado na fé da minha amiga. E realmente Deus supriu todas as coisas. A Dilma ajudou muito. Teve até um estilista famoso. Como é que é o nome dele? Sérgio Blém fez o vestido da minha filha. Mole. Ele ainda está trabalhando, Sérgio Blém? Bom, enfim. Sérgio Blém fez o vestido da minha filha. Agora, por que eu estou contando isso tudo, amados? Porque Jesus Cristo disse que por causa da alegria que estava proposta para ele, ele suportou a cruz. Por causa do casamento que está pronto para nós, e nós somos a noiva, a igreja de Cristo é a noiva, por causa desse grande noivo, desta grande festa, desta grande alegria, deste grande júbilo, nós temos que tolerar também o processo até chegar lá. E o processo até o casamento é a vida. As lutas da vida, os desafios da vida, tudo isso vai vindo, e nós muitas vezes ficamos assustados. Eu fico impressionada com um cristão que se assusta com cada problema. Às vezes o problema é tão pequeno, faz parte da vida, amadas. A última vez que eu estive aqui, não sei se vocês lembram, eu repeti várias vezes uma frase, não é pecado ser feliz, vamos celebrar a vida. E dessa vez eu quero dizer, se a luta chegar na tua casa, persevera, persevera, peça coragem, estratégias, ideias, subsídios do céu, para você enfrentar todo o processo até o casamento. é o que nós realmente precisamos. E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse Jesus Cristo, que é exemplo para nós em tudo, Ele passou nessa vida por todas as agruras, que alguém pode passar, e alguém até não passa, sempre como exemplo para as nossas vidas, e Ele nunca desistiu. Hoje em dia, a gente terceiriza, terceiriza a limpeza da casa, terceiriza a vida, terceiriza a educação dos filhos, terceiriza até o casamento. Alguém vem nos ajudar. Mas com Jesus, Ele não terceirizou o dever dEle. Ele cumpriu, literalmente, todo o dever da vida dEle. Então, para o casamento do cordeiro, tanto Ele, como nós, a noiva, temos esse processo para acompanhar, para seguir. E nesse processo, Deus vai fazer conosco, quebrantamento, santificação, renúncia, e nós não podemos abortar o processo. Aí a pessoa fica assim, mas fulano tem um carro bom, e meu marido ganha mais que ele. Mas fulano, o filho está num colégio bom, e o meu filho não consegue entrar. Amados, a vida cristã, não deve ser comparação. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. E o propósito dEle é de amor, é de misericórdia, é de sucesso. Deus não fala assim, esse filho aqui que é mais estudado, vou dar coisas boas para ele. Esse é menos estudado, pode ficar com a cesta básica. Não é assim. No reino de Deus, todos nós temos valor. Todos nós temos direito, e o nosso tempo e a nossa hora. Só que nós passamos para o processo. Então, muitas vezes, o que está nos impedindo de avançar e de nos preparar para a festa e de jubilar com aquilo que vai chegar, muitas vezes é o nosso temperamento. Mas Deus sabe tratar os nossos temperamentos. Muitas vezes é o nosso egoísmo, é a nossa ambição, a nossa incredulidade, a nossa rebelião, a nossa acomodação e o nosso desencanto da vida. Isso tudo é que é inimigo, amadas. E sabe o que Jesus fez com o inimigo, com os inimigos dEle? Ele venceu, um por um. Ele venceu todos os obstáculos que apareceram na vida dEle. Ele venceu os obstáculos dEle e os obstáculos das pessoas. Então, quando chegar na Tua mão problemas, verifica como está a Tua vida. Nós queremos que Deus faça com o outro. Senhor, conserta esse meu marido, que é um chato, é um teimoso, é um relaxado, não tem organização. Eu não aguento mais ele. Quando eu conheci, era romântico. Quando eu casei, ele era assim, assado. E hoje não é nada disso. Mas e você? Você ainda é aquela florzinha de Jesus, que quando casou, você ainda é? Ou você agora é uma chata que fala o tempo todo, e que cobra, e que terceiriza tudo? Enfim, nós temos que nos analisar. O noivo pagou um preço alto. A noiva que somos nós, a igreja, vamos vencer cada obstáculo. Para depois desfrutar da festa de casamento. Aquele versículo que fala assim, por causa da alegria que está proposta para Jesus, e para você, Jesus suportou a dor da cruz. E nós também vamos suportar. E a cruz fica muito mais leve, quando nós buscamos a ajuda de Deus, a graça do Senhor, buscamos na palavra. Eu me lembrei agora, não estava no meu script, eu vi o testemunho de um rapaz que era viciado em drogas, e tinha feito tudo quanto é coisa errada, e foi preso. E chegou lá no presídio, ele se juntou com aqueles igual a ele. Tudo cheio de problema, matou, roubou, usou droga, todo mundo igual. Mas aí teve um culto lá na cadeia, teve um culto lá. E aí, o pastor orou com uma das pessoas, e a pessoa manifestou lá o mal e tal, e foi liberto, e consertou a vida, e melhorou e tal. Aí o moço falou assim, nossa, se dentro dele tinha esse mal todo, todo esse mau jeito, seguramente na minha vida também tem. Aí ele falou assim, pastor, põe a mão na minha cabeça e ora também. Então, muitas vezes, amado, o caminho da cura, o processo para ficar melhor, para adiantar, para celebrar, para cultivar, para jubilar a vida, Deus está trabalhando com a nossa vida, Deus trabalha conosco. Na outra vez eu disse, não é pecado ser feliz. E dessa vez eu digo, não desista, porque você vai ser feliz. você vai ter a vitória que Deus tem para a tua vida. Não desista, não rejeite. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, a chave, amados, a grande chave, é você ver como Jesus viveu nesta terra. Ele foi ameaçado, ele passou por vários processos. Veja bem, ele foi abandonado. Teve lá, quando ele foi crucificado, e mesmo antes, antes os discípulos o abandonaram, os discípulos o deixaram. E na cruz do Calvário, os discípulos correram, fugiram, se esconderam de medo, e ele ficou sozinho. Então, Jesus passou pelo abandono. Mas Jesus passou por outras coisas, ele foi ameaçado. Herodes mandou falar assim para ele, tira esse homem da nossa cidade. E Jesus respondeu, fala para aquela raposa, que eu só sairei, quando eu cumpri todos os meus propósitos. Então, amado, Jesus não desistiu, mesmo quando foi rejeitado. Não desistiu. E quando foi abandonado, ele continuou. Aí, ele vai numa cidade de Gadara, e lá tem um homem, miseravelmente endemoniado. Esse homem, vivia amarrado com correntes, mas ele arrebentava as correntes, e ficava nu. Por fim, ele foi morar em cemitério, porque ele era socialmente, impossível, impraticável. Aquele homem, era assim, uma coisa, que a família, já não suportava mais. Aí, Jesus vai nessa cidade. Eu fiquei pensando, sempre que eu leio esse texto, eu penso assim, será que a mãe dele orava? Será que a avó orava? Ou será que ninguém orava? Porque a Bíblia fala, eu fui achado, de quem nem me buscava. Eu fico pensando, eu sou de uma família, que ninguém era evangélico. Nem a geração do meu pai, nem a geração inteira, da minha mãe. E como que o senhor vai me buscar? Ele me achou, sem eu estar procurando ele. Olha que maravilha. Eu sou muito grata a esse Deus. Aí Jesus Cristo, lá em Gadara, liberta esse homem. Esse homem se vestiu, se banhou, se alimentou, e falou, Senhor, eu quero andar com você. Porque quando a pessoa passa por um processo lindo, desse de libertação, eu quero andar com você, Senhor. Aí o Senhor falou assim, não, você não vai andar comigo, não. Você vai na tua família, vai testificar, do que você se tornou, e vai salvar essas pessoas. Existe historicamente, uma comprovação, que toda aquela região, foi ganha para Jesus, através da vida, desse missionário, que era um endemoniado, Deus libertou. Mas o que eu quero trazer para nós, hoje à tarde, é que Jesus foi rejeitado nessa cidade. O pessoal falou assim para Jesus, saia daqui. Porque os porcos, morreram, né? Então teve prejuízo financeiro. Mas ninguém viu a grande libertação, que Jesus fez naquele homem. E Jesus teve que sair, da cidade de Gadara. Então ele foi também expulso, abandonado, mas ele não desistiu das coisas, que ele tinha para fazer. Mesmo sendo expulso. E aí, ele foi rejeitado também, eu falo de Jesus, para você se lembrar, que ele é o noivo. E nós somos a noiva. As lutas do noivo, ele vai nos ajudar, nas nossas lutas também, porque ele venceu, e nós somos vencedores também. Aí o que aconteceu? Finalmente, além dessa rejeição dos discípulos, vocês sabem que uma vez Jesus pregou, é necessário que coma minha carne, que beba o meu sangue. E aí todo mundo falou, quem é que aguenta um discurso horroroso desse? Um ensino maluco desse? E muitos foram embora, a Bíblia diz. Muitos dos discípulos foram embora. Aí Jesus olhou para os discípulos, os próximos dele, e falou assim, vocês querem ir embora também? Se quiser, meu filho, a porta está aberta. Ó Senhor, Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. Então ele foi rejeitado também pelos discípulos. Mas aí, amados, Jesus, dos discípulos, ele foi abandonado. Foi expulso da cidade. E foi rejeitado pela sua própria família. Então, havia tempos, houve tempos, ocasiões, onde vinha muita gente na casa procurá-lo. Muita gente vinha procurar Jesus Cristo. E ele não tinha sossego nem para comer, nem para dormir, nem para tomar banho. Aí se levantou a mãe, prestem atenção, a mãe e os irmãos e disseram, ele está fora de si, ele tem que ser preso. Olha que coisa tremenda. Se vocês não acreditam em mim, está em Mateus 3, 20 e 21. Então, os próprios da casa. Será que você está vivendo isso na sua vida? Eu acho que aqui ninguém vive isso, né? Mas até isso Jesus viveu. E aí, finalmente, o pai, o pai de Jesus, rejeitou Jesus. Porque na cruz do Calvário, na hora mais crucial da vida dele, ele diz assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Teologicamente se explica que quando todos os pecados da humanidade grudaram em Jesus, as doenças, os complexos, as revoltas, as rebeliões, os maus temperamentos, a vingança, o ódio, o crime, a violência, tudo grudou em Jesus. E o pai não pôde ver isso, porque o Senhor não tem comunhão com o pecado. Então ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Mas amados, vocês sabem que a história termina bem. Ele morre, mas não fica no túmulo. Ele é ressurreto. E quando ele ressuscita, ele vence todo o mal do mundo. Então os males da tua vida, os dramas que você está vivendo, filho rebelde, neto rebelde, casamento lá lá lá, que não está tão brastempo, falta de dinheiro, e esse governo, e esse país, e a gente se queixa. veja bem, Jesus já venceu tudo isso por nós. Então eu quero dizer para você, que você tem que desfrutar a vida, desfruta das coisas de Deus, porque cada aflição que você tenha, já foi vencida na cruz do Calvário. para você jubilar, celebrar, dançar, vai preparando o vestido de noiva, vai comprando o sapato, vai preparando a maquiagem, prepara o colar de pérola, prepara manicure, prepara o salão de beleza, prepara o buffet, porque você vai, já já, se encontrar com o noivo. Então isso dá para nós, a segurança, a alegria, de que nós não devemos, nem desistir, nem desanimar, seja qual for o seu problema, e nem terceirizar para o outro. Enfrenta, Deus vai te dar coragem, vai te dar a graça que você precisa, e nós vamos chegar lá com a graça do Senhor. Amém, queridos? Eu quero, antes de terminar, que eu estou já encerrando, hoje é aniversário da Célia, da Célia, da nossa célula e da nossa igreja. A Célia é aquela que tem um, tem um canal no YouTube, lembra que eu falo para vocês? Por favor, dá de presente para ela hoje, se inscreva no canal da Célia. Bendita Mamá, com acento no último A, Bendita Mamá Célia, entra lá, dá um like, fica sócia dela, porque ela vai fazer muito bem para ela. E aproveita e entra no meu também, de Usa Saião no YouTube, você aproveita e entra lá. Deixa eu falar só mais alguma coisa, que nós não vamos desistir, não vamos viver arrastando chinelo, não vamos viver de chororô, não vamos viver de desânimo, de revolta, sabe por quê? O noivo está chegando, e nós vamos passar uma festança. Sabe quanto tempo vai durar a festa, a sua festa com o noivo? Uma eternidade, porque ele foi procurar um lugar para nós. Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. O caminho entre a revelação de um sonho, ou promessa de Deus, e o seu cumprimento pode passar por curvas diversas, e estradas esburacadas, mas você chega lá. está certo amadinhos? A minha palavra hoje é, o casamento vale a pena. Não desista, prossiga, se anime. Feliz a pessoa que persevera no desafio, porque depois de ser aprovada, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. está em Tiago 1,22. Então, minha palavra é essa. Eu tenho visto, aí você vai falar assim, ah irmã, diz, a sua vida dá. Está com a mula na sombra, como é que as pessoas falam, né? Você está bem, está casada, seus filhos já casaram, tem netinho, está tudo bem. Eu estou bem, e sempre viverei bem, porque eu tenho uma decisão. Nós temos que decidir na vida, a vida que nós vamos ter. É uma vida de chororô? É uma vida de auto-comiseração? É uma vida de arrastar chinelo? É uma vida de fé, caminhando para encontrar com o noivo. Agora, o contexto que nós vivemos não é bom, mas eu não vou viver destruída por causa do que acontece ao meu redor. Eu vou interferir para ajudar, mas não vou ver desanimado. Então, domingo à noite, eu estava vendo o jornal, e eu vi, aquele morro que caiu em Recife, que vocês viram? Matou um monte de gente, casa, se arrebentaram, pessoas morreram, isso não é coisa gostosa. Aí eu vi da guerra da Ucrânia, um dos nossos jornalistas que está lá já perdeu 10 quilos, porque passa frio, passa fome, e desconforto, e risco de vida. E quanta gente morrendo na guerra da Ucrânia. E também eu tenho visto as notícias dos moradores em estado de rua, que eles falam agora, o drama que está em São Paulo, e no mundo, amadinhos, e no mundo, não é só São Paulo. Agora, sabe o que eu faço? eu fiquei tão indignada, quando eu vi aquele jornal domingo à noite, que eu falei, que demônio, é você. essa guerra da Ucrânia vai render milhares e milhares de pessoas que vão se salvar. Porque você faz alguma coisa, Deus faz muito mais. E eu estou orando, estou orando. E você sabe aonde no mundo, a igreja está vivada, pegando fogo, crescendo, e as pessoas se salvando, na Ucrânia. Então, amado, olha para aquilo que Deus quer que você olhe. Não fique cheio de auto-comiseração, mas se levante com violência, contra o mal, declarando bem sobre aquilo, porque vai acontecer. Aí eu pensei, naquele caso do menino lá, que matou 19 crianças, pequenininha, de 7 a 10 anos, isso é uma coisa terrível. Eu falei, eu sou miserável. Eu declaro que milhões de americanos vão se converter. Essas famílias vão se converter. E o mal que você intentou fazer, Deus transformará em bem. E eu fiz a mesma coisa dos morros desabando. Eu só assisto tragédia, não é para botar no meu bolso não, que não vai entrar aqui no meu coração. Mas é para me levantar valentemente contra o mal, e declarar a graça de Deus. Cada casamento que quer quebrar, eu me levanto. Muitos outros vão levantar forte, equilibrado, ensinando os filhos, ensinando a família, vencendo, edificando a igreja. Assim será. Então, amada, não fique com aquela colchinha xadrez no sofá. Ai, 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 ai. Se levanta, fique em pé. E acaba com esses relatórios malignos. Jesus nunca se abateu pelas dores que ele sofreu. Ele continuava salvando, livrando, abençoando, restaurando, libertando as vidas. Não é isso que Deus quer fazer conosco? Então, amadinhas, vamos sair de arrastar chinelo, de auto-comiseração. Ai, essa vida. Se Deus fosse Deus, crianças não morriam. Amada criança, está no céu com Jesus. Você não sabe o que Jesus vai fazer por causa disso. Está fazendo. E nós temos que nos levantar com valentia, com ânimo, não com animosidade, mas com ânimo e declarar as novidades do reino de Deus. O Senhor é maior. Já veio, já venceu, está preparando as festas, os doces, as caudas, as coisas gostosas e logo estaremos com o Senhor, porque Ele foi preparar várias moradias para nós. Mas nessa terra, enquanto você está aqui, aqui também tem doce. Aqui também tem festa. Porque o Senhor está conosco todos os dias. até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Espero que essa palavra, o meu pastor falou muito bem, ele deu umas outras caminhadas que eu achei melhor cortar. Ele disse que cada vez, meu pastor falou, cada vez que você tem um problema e você não reage e fica de chororô, você está tampando a sua vida. E cada vez que você tem um problema e avança com coragem, você está subindo uma escada. Então não seja tampa na sua vida, mas seja uma escada que avança para a glória eterna, para uma vida de vitória. Amém? Amém? Vamos orar. Obrigada a Deus. O Senhor é maravilhoso. Coloque em nós valentia, coragem, ousadia. Tira de nós a auto-comiseração. Tira de nós a peninha, o chinelo arrastando. O Senhor é maravilhoso. Nós temos um Deus valente, vitorioso, que é um noivo perfeito, que foi preparar lugar. E eu quero fazer da minha vida aqui, Senhor, com a Tua ajuda, um verdadeiro banquete de casamento. Eu quero viver desfrutando a doçura de uma festa, a alegria de uma cerimônia. Eu quero viver, Senhor, para Te honrar e para Te bem dizer. Eu abençoo essa reunião hoje à tarde dessas amadas pessoas, aquelas que nos ouvem lá em casa, as que estão aqui. Que o Senhor derrame sobre nós a valentia, a disposição, a coragem e a revelação de que tudo já está preparado e será um grande banquete para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém.